Agora que vamos falar dele, é o Neidei, foi Neidei, afinal, voltou bem, né? Foi quase. Estava esperando muito, pois é, participou do gol, vai, deu uma assistência ali, valeu. Mas o Neymar, a gente estava esperando muito o retorno dele, né? Não só porque ele estava há muito tempo longe, né? Dois meses e meio fora por essa lesão no tornozelo, mas porque também a temporada começou para o Neymar, tem muita expectativa em torno dessa temporada dele, né? O Neymar que tem uma Copa do Mundo para disputar, que completou 30 anos, não é mais o menino Ney, e a gente precisava ver como ele vai voltar, ele precisa dar uma resposta. Ele voltou, eu senti com fome, assim, ele chegou, ele já acabou uma falta, ele participou do gol. Ô Rafa e Canedo, como é que vocês viram esse retorno do Neymar, apesar dele não ter jogado muitos minutos, né? Ter entrado ali já para os finais do segundo tempo, mas deu para sentir alguma coisa desse Neymar de 2022? Voltou, se me permitir, eu só ia falar que ele voltou respeitando que o Mbappé e o Messi estavam correndo o jogo inteiro, então voltou fechando linha bonitinho, né? Como tinha que ser, que às vezes quando os três não estão juntos, desde o início não acontece. E teve, ele teve uma bola que o Messi dá por cima, ele deixa passar um pouco e chuta cruzado, a bola vai alto e quase sai o gol, e tem a participação também no gol em seguida. Então, assim, não sei se na época de jornal, quem entrava no fim geralmente ganhava um 100 nota, mas eu acho que o Neymar dá para receber ali um 7, né? Teve uma participação importante ali, inclusive no gol também. Então, deixa ali boa impressão para o que pode vir, o que a gente quer ver, porque você falou bem, é ano de Copa também, né? O ano efetivo já começou, aí. Mas aí ele está precisando... A disposição que o Neymar entrou, encontrando, acho que foi muito positiva, né? O Neymar, acho que nos minutos que ele esteve em campo, a gente viu sinais do Neymar, que é um dos melhores jogadores do mundo, assim. Acho que não tem como discutir a capacidade do Neymar. O Neymar é um jogador muito acima da média, ele se sobressai demais. Então, assim, é um cara que, ele tem no repertório formas de atacar para destruir qualquer tipo de defesa, né? Seja conduzindo a bola por dentro, seja aberto, seja com o drible, seja com o passe, seja para a finalização, seja para ser lançado ou para lançar. Então, ele é um cara que consegue conectar ali muito bem com outras grandes estrelas que estão ao redor dele. Então, assim, acho que foi muito positiva a entrada do Neymar no fim do jogo. Acho até que teve uma... Deu uma nova faísca para o PSG. O PSG conseguiu crescer depois do pênalti perdido pelo Messi. Acho que tem isso também, né? O PSG reagiu bem ao que poderia ter sido um baque. E o PSG aperta o ritmo e a entrada do Neymar reforça esse ritmo. E o... Acho que ele foi bem, sim. Acho que ele aproveitou muito bem os minutos. O que não me surpreende, assim. Eu entendo quando a gente tira o Neymar, por exemplo. A gente pode discutir, ah, o Neymar não é o melhor brasileiro nessa temporada. Fato. Não foi tão bem quanto esteve em campo. E, mais uma vez, perdeu muitos jogos por lesão. O que tem acontecido ano após ano. Mas, assim, o Neymar, na maior parte das vezes, é um jogador que vai muito bem. E que é muito acima da média. Então, assim, não me surpreende o Neymar entrando da forma como entrou hoje, já sendo um protagonista, ainda que só dos minutos finais. Uau!